A equação da circunferência de centro, C, menos 2 e 3. E que é a tangente à reta, é? Caraca! Ele quer a circunferência que é a tangente à reta. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Repara, está na forminha aqui, né? Reduzidinha e tal, da circunferência. A primeira coisa que você precisa saber é que a equação da circunferência... Eu vou puxar a tela branca já, tá? A equação da circunferência, ela é desse jeito aqui, na forma reduzida. X, vou botar X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Show de bola? Deixa eu botar aqui qual centro... Ah, não estou vendo! Calma, cara, você já vai ver. Só vou puxar a tela branca aqui. E a reta? 21X menos 20Y menos 101 igual a 0. Deixa eu ver se está certo. Menos 20Y menos 101 igual a 0. Show? Beleza! Então, eu preciso disso. Essa é a reta. Galera, pensa aqui comigo. Vamos trocar uma ideia rapidinho aqui. Vem cá! O que essa daqui diz para a gente, ó? O que ela diz aqui para a gente? Você tem a circunferência, eu quero a equação da circunferência, que é a tangente, é essa reta aqui, por exemplo. Vou botar uma reta aqui, ó. Espera aqui. Pluf! O ponto de tangência, galera, um pouquinho de geometria plana, né? O ponto de tangência, quando eu traço o raio aqui, ó, ele forma ângulo de 90 graus. Tudo bem ou não? Ou seja, o que eu vou ter que achar? Para eu achar o raio, eu tenho que achar aqui, ó. Para eu chegar na equação de circunferência, conforme ele mandou, os centros A e B são os centros. Eu já tenho. Eu vou precisar do raio. O raio vai ser a distância desse ponto aquela reta. Desse ponto menos 2 e 3 aquela reta. Show de bola? Então, eu vou ter que achar que o raio é igual à distância do ponto, que é o centro, à reta. Tudo bem? Show de bola ou não? E para isso, tem uma formulazinha. Deixa eu apagar aqui. Só troquei essa ideia. O que acontece? Eu vou botar a formulazinha aqui para vocês. Você tem o centro, né? O centro, vamos chamar que é x0 e y0, centro da circunferência. Tudo bem? x0 e y0. E você tem a reta, que é A, x mais B, y mais C, igual a zero. Lembrando, para você encontrar a distância do ponto A reta, a reta tem que estar desse jeito, igualada a zero. Tudo bem? Que é o caso aqui, então está bonito. Show? Como é que é a formulazinha da distância do ponto até a reta, galera? Você vai fazer o módulo de A vezes x0, mais B vezes y0, mais C, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Tudo bem? Essa é a formulazinha que você tem que saber para matar essa questãozinha. Show de bola? Ai, meu Deus! Que fórmula! É, saber a formulazinha para você matar essa questãozinha. Quem é A, quem é B e quem é C, gente? A, B e C é tudo da reta. Tudo bem? A, B e C é tudo da reta. x0 e y0 é do centro. Então, vamos lá? Vamos substituir na formulazinha? Vamos achar a distância desse ponto a essa reta. Vamos lá? Módulo, módulo por quê? Se der negativo, o módulo faz ele virar o quê? Positivo, tá? Qual é o valor de A, galera? 21, está bonitinho. 21 é na reta. A é da reta, 21. Vezes x0 é do centro. Menos 2. 22 mais o B, galera. O B é menos 20. Vezes y0, que é 3. Mais o C, que no caso é menos 101. Módulo. Dividido por raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Quem é o A? É 21. Então, vai ficar 21 ao quadrado. Mais o B, que é 20 ao quadrado. Show? Agora, eu vou fazer essa continha e vou achar essa distância. E essa distância, galera, ela diz também, ela diz exatamente, galera, ela diz exatamente o raio, né? Esse é o raio. Essa distância é exatamente o raio. Tudo bem? Deixa eu ver a pergunta aqui do Vitor Tomé. Vitor, né? Renato, deu iluminador também a fórmula dos números complexos? Não. Deixa de estar confundindo com o módulo do número complexo, né? Não. Então, parece ali, mas esquece, deleta isso. Pensa como geometria analítica. O denominador aqui é a raiz do A e do B. O A e do B são os coeficientes da reta. Tudo bem? Tranquilo? Esquece não, hein? Vamos lá. Nesse caso aí. Vem comigo, então. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui, gente? Vem cá. Isso daí vai ser... Menos 40 Luz, menos 60, menos 101. Módulo. Sobre 21 ao quadrado. Gente, como é que você faz 21 ao quadrado? 21 ao quadrado é 21 vezes 21. Gente, bizuzão. Sempre que você for fazer uma multiplicação, abra na soma. Pensa na dezena mais próxima aqui. 21 mais próxima é 20, né? Dezena. 10, 20, 20. Então, você vai fazer 21 vezes 20, mais... Pô, do 20 para o 21 falta 1. 21 vezes 1. Olha que suave que fica a conta. Aqui vai dar 420 mais 21. Quanto é que dá? 441. Fiz a conta sem me estressar. E 20 ao quadrado dá 400. Tudo bem? Está aí? Show, né? Maravilha. Agora, vamos lá. Essa conta vai dar 102, né? Menos com menos com menos, tu vai somar. 102 com 101 dá 203. 103, módulo de menos 203 sobre 441 mais 400 dá 841. Show? E aí, você tem que achar a raiz quadrada de 841. Gente, existem vários métodos e tal. Um que eu gosto para achar a raiz quadrada, quando tem, é pegar aqui o último. É 1, né? Pô, 21 está em 400, esse daqui 800 deve estar em 20. Só que você vai olhar para o final. Termine em 1. Para terminar em 1, o número termine em 1 ou termine em 9. Ou seja, pode ser 21 ou 29. Ou então, 31 e 39. Só que 21 eu sei que não é. Então, eu vou ver 29. Vamos ver? 29 vezes 29. Como é que você vai fazer 29 vezes 29 na soma? Vamos lá? 29 vezes 20 mais 29 vezes 9. Ou então, você poderia fazer 29 vezes 30 menos 29 vezes 1. Tem que chegar no 29, né? Então, vamos lá. Aqui, vai dar... Mas vamos sempre para frente, porque às vezes a galera pode se enrolar. 580 e aqui, né? 580, 18 e tal, 580. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 2, 18. Com 8 vai dar... Faz no dedo. 19, 20, 21, 22, 3, 24, 5, 6. 26. Se eu somar esses caras, vai dar 1. 14, 841. Opa! Deu 29. Então, a raiz quadrada de 841 é 29. Então, isso daqui vai ser... Módulo de menos 203 é 203. Sobre 29. Logo, dá 7 essa conta. Fazendo a conta, vai dar 7. Show? Então, o raio é 7. Legal. Se o raio é 7, eu consigo encontrar quem, galera? Se o raio é 7, eu consigo encontrar o quê, galera? Quem eu quero. Vai ficar como? X menos o centro, que é menos 2. Então, vai ficar X menos menos 2 ao quadrado, mais X menos 3 ao quadrado, que é o B, igual a o raio ao quadrado, 7 ao quadrado. Menos com menos dá mais. Então, isso fica X mais 2 ao quadrado, mais X menos 3 ao quadrado, igual 7 ao quadrado, que é 49, né? Não tem jeito. Isso daí dá conta mesmo. 49. Vamos ver qual é o meu gabarito? Meu gabarito é letra D, de dado. Tá aí o meu gabarito. Letra D. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.